Agora vamos jogar Kirby Cavernas Curse no clone. Ok, agora eu tenho que tocar aqui pra começar. E aqui vamos ir pro fio. Opções, peraí. Cadê? Recurda, o que eu vou fazer? Opções. Data. Aham. Aham, sim. Pronto, completa. Vamos lá aqui. Aham. Aqui. Ah, desculpe, desculpe. Não, 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 não. Pausa. Sai. Ok. 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 Vai, vai, vai. Vai não. Oh, isso é difícil de jogar, né? Pegamos esse. Aham. Levado, desculpe, vai. Aham. Tocar é mais legal. Eu falei que é muito tempo, então, como é que ele mostra que é um velho, que é uma paróquia velha. é louco vai volta 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 vai rápido vai vai rápido o que é isso que fazer ou não roda 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 uhuuu ebaaa vai 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 não 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 ela vai lançar ok tem que tocar a nuca uhum eu estacionei um novo record pronto eu já ganhei 40 eba consegui e e